Olá pessoal, belezinha? Paulinho da Matemática mais uma vez com vocês. Hoje o nosso bate-papo será sobre estatística, especialmente sobre medidas de tendência central. A gente sabe que dentro da estatística a gente tem análise gráfica, de tabelas. Nós temos dois tipos de medidas, que são as medidas de tendência central e também as medidas de dispersão, que no outro momento a gente vai conversar sobre elas também. Mas hoje eu quero dar alguns toques especiais, conversar com você um pouquinho sobre as medidas de tendência central. Essas medidas, gente, elas são tão importantes porque elas não estão apenas... Elas podem aparecer não somente na prova de Matemática, mas serem utilizadas como ferramentas em outras áreas do ensino, em outros momentos da prova, ou ciências da natureza, ou ciências humanas, por exemplo. Então a gente tem que estar muito atento. E as medidas de tendência central, na verdade, são três, tá certo? Eu tenho a média, eu tenho a mediana e eu tenho a moda. E eu tenho dentro desses elementos, dentro desses três tipos de medidas de tendência central, observações e dicas muito importantes que você não pode se esquecer na hora de fazer a prova e no momento que você estiver se preparando aí e resolvendo exercício, estar atento também para fixar e não cometer erros que são erros, digamos, simples, mas que você pode evitá-los na hora de fazer a prova do Enem. Já se preparando a partir de agora, tá certo? Quando eu falo da média, gente, a média talvez seja a mais famosa das três medidas de tendência central. E dentro da média, eu tenho vários tipos de médias. As mais famosas são a média aritmética, a média ponderada e a média geométrica. A média aritmética é simplesmente calculada em você tendo um conjunto de dados, você tendo uma amostragem, você pega os seus dados, soma todos os seus dados e divide pela total de dados, tá certo? Supondo que eu esteja trabalhando com alturas de pessoas. Se eu tenho cinco pessoas, faço a medição das cinco alturas, somo essas cinco alturas e divido por cinco, tá certo? Isso é a minha média aritmética. Muito baseada também, muito usada dentro da progressão aritmética, tá certo? No caso da média geométrica, ela é muito usada dentro da progressão geométrica. Como na média aritmética eu somo e divido pelo total de elementos da minha amostragem, na média geométrica eu não somo. Eu multiplico os dados e tiro a raiz enésima desses dados. Vamos supor que eu tenha seis dados, tá certo? Eu posso estar avaliando a altura, posso estar avaliando o peso, não importa o que você esteja estudando. Quando eu trabalho com a média geométrica, eu multiplico todos os dados, se forem seis dados, se forem seis números, eu multiplico os seis e tiro a raiz sexta desses elementos. Se forem dez dados, multiplico os dez dados entre si e tiro a raiz décima, tá certo? É um tipo de média também a ser calculada. A média ponderada é aquela famosa média que envolve o peso. Se você, por exemplo, já estudou numa escola ou já fez algum tipo de prova em que as avaliações têm pesos diferentes, essa aqui é a média que você deve usar. Você, por exemplo, se você estiver trabalhando, estudando algum tipo de notas de provas de alunos, você pega cada nota, multiplica pelo seu respectivo peso, soma e depois divide pelo total de pesos que foram distribuídos, tá certo? É a famosa média que envolve os pesos, tá certo? Essas são as três mais famosas. Existem outras. Se você depois quiser pesquisar e dar uma olhada, existe, por exemplo, a média harmônica, tá bom? Também muito usada em algumas situações. Mas essas são as três mais famosas, ok? Quando eu falo, gente, de mediana, aqui tem uma dica extremamente importante. Quando eu tenho uma amostragem, ou seja, dados que estão sendo estudados, de uma determinada população, de uma determinada situação, quando eu tenho, por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro, dez alturas, eu tenho dez alunos, cada aluno com a sua respectiva altura, tá certo? Como que eu faço para encontrar a mediana? A mediana, gente, primeira coisa que eu tenho que ter noção é que a mediana, para ela ser encontrada, os dados devem estar em ordem ou crescente, do menor para o maior, ou em ordem decrescente, do maior para o menor. No caso do exemplo da altura que eu estou falando para você, a mediana, antes de ser encontrada, eu tenho que ordenar essas alturas. O aluno que tem a menor altura, pego a menor altura, colocando em ordem todas as alturas até chegar no aluno que tem a maior altura, tá certo? Ou o contrário, pegando da maior altura, ordenando até chegar na menor altura. Tá certo? Nesse exemplo que eu estou te dando, eu tenho dez alturas. Então, eu tenho uma quantidade par de dados, tá certo? E se eu tivesse onze alunos em onze alturas? Eu teria uma quantidade ímpar. Nesse caso em que a quantidade é ímpar, para eu calcular a mediana, eu tenho aqui onze elementos, tenho cinco, com cinco, dez, com mais um, onze. Sempre que a quantidade for ímpar, preste bem atenção nisso, a mediana vai ser o termo central da distribuição após a ordenação. Então, se eu tenho onze elementos, o meu sexto termo será a minha mediana. Porque antes do sexto termo, eu tenho cinco dados. Depois do sexto termo, sétimo, oitavo, o nono, o décimo, o décimo primeiro. Eu tenho mais cinco dados. Quando a quantidade de termos for ímpar, sempre a mediana será o elemento central da distribuição após a ordenação dos termos. Do menor para o maior ou do maior para o menor. Não importa. Paulinho, e se a quantidade for par? Se eu tiver dez termos? Simples. Quando eu tiver dez termos, a mediana será a média aritmética dos dois termos centrais. Então, se eu tivesse dez alunos com dez alturas, eu pegaria o quinto termo e o sexto termo. Somaria os dois e dividiria por dois. Essa seria a minha mediana. Qual é o erro crucial que ocorre na hora do Enem? A gente se esquece, muitos de vocês, muitos alunos se esquecem de colocar os termos em ordem. Tá bom? E aí a gente não pode se esquecer, senão eu vou encontrar a minha mediana equivocadamente. Tá certo, galera? E o último ponto é a minha moda. Moda é aquele elemento da distribuição que aparece com maior frequência, com maior repetição. Tá certo? Vamos supor que num grupo de dez alunos, eu tenha três alunos com o metro e sessenta e nove. Tá certo? Não tenho mais nenhum outro aluno, ou nenhuma outra altura que se repita nesse grupo de dez alunos. Um e sessenta e nove apareceu com uma frequência três. Apareceu três vezes. Tá certo? Então, nesse caso, eu estou falando pra você que a minha moda é justamente um e sessenta e nove. É o elemento que aparece com maior repetição ou com maior frequência. Tá certo? E aí eu tenho alguns dados importantes pra você. Se a minha distribuição não tiver um elemento que apareça com maior número de repetições, todos aparecem na mesma frequência, a gente fala que a nossa distribuição é amodal. Ela não tem moda. Se tem um termo que aparece com mais frequência do que os outros, ela é unimodal. Se tem dois elementos que aparecem com mais repetição, com maior frequência em relação aos outros, bimodal. Se tem três, quatro, cinco que aparecem com mais repetições, com uma maior frequência em relação aos demais, eu falo que ela é multimodal. Tá certo? E aí, gente, diante disso, eu tenho que ter muito bem claro esses três conceitos. Tá certo? As minhas principais médias, os meus principais tipos de médias, na hora de calcular a mediana, não se esquecer da ordem, e muito cuidado, se a quantidade for par, eu somo os dois elementos centrais e divido por dois, se a quantidade for ímpar, eu tenho que a minha mediana é justamente o termo central, da minha distribuição, quando estiver ordenada. E a moda é o elemento que aparece com maior frequência, maior repetição. Provavelmente você já viu esses nomes na sua prova do Enem, ou se você está estudando para o Enem e nunca fez ainda a prova, não teve oportunidade, não teve uma experiência em fazer uma prova do Enem, você deve ter pegado questões anteriores e já deve ter visto esses nomes aí na sua resolução dos exercícios. Não é isso? Muita atenção, fica a dica para você não errar, e eu tenho certeza que se você estiver com esses conceitos muito bem fixados, você terá condições de resolver muitas questões com segurança e ter sucesso aí na hora da prova. Tá certo? Gente, organize-se, bons estudos, e até a próxima!